No sentido de zero reuniões, até eles comentaram lá, a gente não costuma fazer chamada de vídeo, né? Quando a gente faz só por áudio mesmo, tenta resolver muita coisa por texto. O monitor é bom, fica tudo grandão nas letras, né? Legal, né? Na minha época que eu usava o monitor, era assim, uns monitorzinhos pequenininhos e tal, né? Interessantíssimo. Nessa hora eu sei... Tá delicinha, velho. Nossa, faz tempo que eu não sinto tanto prazer em programar, velho. Desde que eu entrei nessa empresa, a empresa não tem dele, não tem nada, ela só tem aquelas causas boas, sabe? Que é tipo, ou per programa, ou então pra pessoa te explicar o que é pra fazer, te passar a tarefa, né? Por enquanto, o monitor tá maravilhoso nesse sentido, zero reuniões. Até eles comentaram lá, a gente não costuma fazer chamada de vídeo, né? Quando a gente faz só por áudio mesmo, tenta resolver muita coisa por texto. Então essa parte eu tô achando maravilhoso, muito bom. E o trabalho em si tá muito legal, velho. Nossa, eu recebi uma tarefa aqui, que é o seguinte, você tem um cadastro, onde você escolhe ali um negócio, você muda um combo e ele tem que popular uma textiária, tá ligado? Só que, claro, tem as peculiaridades aqui. A gente usa um negócio chamado Kendo, né? Kendo, como se fosse japonês, Kendo. E esse Kendo, ele tem tipo um editor, que é tipo um office, assim, vamos dizer, tipo um Word, né? Um editor de texto rico. E nesse caso aqui em específico, é um negócio que precisa enviar um e-mail. Então tem um template de e-mail cadastrado, e esse template ele não tava carregando, né? Ele não tava fazendo o carregamento desse template na hora que ele tava pra enviar o e-mail. Então é só isso, mano. Seleciona um combo, ele vai, chama o endpoint, o endpoint retorna esse cara aí. Coloca isso lá no corpo do e-mail, né? Já fiz essa parte. Assim, tem uma outra tela que faz um... tem um funcionamento parecido. Eu olhei lá, fiz a engenharia reversa, né? Ou seja, o rapaz me passou a tarefa disso que ele esperava que fosse feito nessa tela. E me falou, ó, nessa tela tem um negócio parecido. Basicamente foi isso, né? Fiz isso, já tá funcionando. E agora eu vou fazer uma tarefa de refactor do código, né? Pra deixar o código... Porque assim, eu tô chamando o mesmo endpoint da outra tela, não poderia fazer isso, né? Eu tenho que fazer um endpoint específico, né? Só que já tá separadinho. Então é só fazer o endpoint mesmo e vai chamar o mesmo serviço da outra tela. Uma mão com açúcar, bem fácil. E aí depois eu vou ter que fazer algumas verificações, né? Que é ver se esse e-mail, ele tem algumas variáveis que você coloca lá dentro. Ver se essas variáveis estão sendo populadas. Então, mano, o cara é firma, vamos com açúcar, velho. Nossa, muito bom, cara. Tudo bem, né? Como eu tô começando aqui, não tô naquela ideia, né? Mas de quem tá contratado, tá trabalhando aí. Tentando dar o meu melhor pra ver se eu consigo ser... Ah, eu quero ganhar aqueles dólares. Eu tô ganhando em dólar. Eu tô entre o programador brasileiro e o programador americano, assim. Eu tô no meio do caminho, né? Eu queria ver se eu pulo pro próximo nível. Só que eu tô bem mais próximo do programador brasileiro do que do americano. Mesmo que eu não vá ganhar o salário de... Que eu já mostrei no vídeo passado aí no site, lá, né? Tem essa vaga aberta com a faixa salarial que tá lá. A faixa americana, assim, ó, a grana, né? Que mudaria a minha vida mesmo. Se eu ganhasse metade daquilo, já seria mais do que eu tô ganhando hoje, né? Bem mais, assim, tá ligado? Caralho, mano, que delícia. Então, eu tô me dedicando muito pra ver se eu consigo. E aqui o trabalho é muito uma mão com açúcar. É muito bom, assim. É um sistema simples. Eu tenho ele todo na minha máquina. Eu consigo rodar. A única coisa que eu preciso é ter uma VPN deles, que é maravilhosa. Muito rápida. Mas essa VPN, ela só faz o ping lá pra autorizar o logar. Só na hora que eu ponho a senha, ela bate lá e me autoriza. De resto, ele roda todo o local aqui. Eu poderia quase que trabalhar offline nesse sistema. Eu tenho o banco de dados local, né? Instalado aqui, no caso, é o SQL Server, né? Microsoft SQL Server. Tem o servidor que é um Widefly, né? Então, ele tem front e back ali dentro. Aí, tem o IntelliJ. É delicinha, mano. Eu roda o Maven Package aqui no IntelliJ. Ele publica lá. E aí, o servidor fica rodando numa janelinha de terminal, né? E aí, ele só vai e atualiza. Dá um F5 no browser. Tá rodando. Aí, eu uso o DevTools pra fazer a engenharia reversa ali dos códigos. Nossa, mano. Tá muito show, velho. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu e esse trampo aqui. Acho que é um dos melhores aí que eu já trabalhei nos últimos tempos, mano. Tanto em termos de remuneração, que é maior, né? Eu ganho em dó. Eu ganho, mas é uns dólares, assim, que eu ganho, entendeu? Eu trabalho no salário baixinho, né? O padrão americano, o cara não paga nem um... A gente não paga nada. Isso aí, pensa na profissão, paga um office point, tá ligado? Essa coisa aí que eu ganho, né? Mas pra mim, tá bom, porque eu já tô ganhando mais do que no Brasil, né? Isso aí não é muito mais, né? Eu já tô ganhando mais do que eu tava ganhando antes. Então, eu tô meio feliz, mano. E o inglês também, a pessoa que eu falo aqui, ela é americana, né? Então, eu tenho... A maior dificuldade é quando a gente trabalha com indiano. O sotaque indiano é mais difícil de entender. Mas o sotaque americano, nossa, delicinho, aí você entende certinho, assim, ó. Aí eu falo também, beleza, mano. Você tem trabalho melhor que esse aqui, hein? Acho que eu não vi ainda, não, mano. Esse aqui tá bom demais, velho. Valeu a pena esperar, valeu a pena toda a luta, todo o cansaço, aí as frustrações e tal. Foram seis meses, né, mano, pra conseguir achar um emprego na gringa, um job na gringa aí, né? Valeu muito a pena, cara. Nossa, mano, eu tô... Acordar 11 horas da manhã, cara, eu não sei nem acordar cedo, cara. Nossa, mano, eu tô pensando. O brasileiro que tava tem que acordar cedo, não sei o que, mas lá... Tudo bem que pra eles lá é 9 horas, mas pra mim é 11 horas, meu. Eu começo a trabalhar 11 horas da manhã, velho. Puta que marinho, cara. Isso que é vida, mano. Jovem, estamos aqui, né? O ano é 2024. Não sei quando esse vídeo é ao ar, mas aquele processo que eu fiz aí, né? Acho que eu até contei pra vocês, mas eu fiz um processo, vai fazer uma semana, né? Uma vaga da gringa também, também por empresa BBR, mas essa aí pagando mais do que eu tô ganhando agora. E aí me mandaram um teste, só que eu não consegui.